Esse é o Rodrigo, ele tá se aquecendo, ele tá de boa, olha ele ali, olha aqui o Davison, ele tá afimando todos os bagulhos, olha o microfone de merda, olha eu aqui, beleza, de boa, olha meu bagulho todo sujo, foda-se, tchau, e a Nathalie no perigo, até pegando o perigo, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau.